Por que você passou a produzir para as mulheres e qual a maior dor delas? E já emendou aqui, Pua e Lude? Seja sincero. Cara, o Pua é só uma nomenclatura pra mim. Só uma nomenclatura, sabe? O Pua e Lude, a solução mudou minha vida. Muito assim, tanto de me comunicar com as pessoas, de eu falar com pessoas, das mulheres que eu conquistei durante a minha vida, que passaram na minha vida e foi de uma super vantagem. Aprendi muito com mulher. Se não fosse sedução, eu não teria aprendido tanto com mulher. E as pessoas que passaram especiais na minha vida foram muito legais. Eu conheci minha namorada graças à sedução. Agora, o que as mulheres mais procuram? Elas querem um cara... As duas coisas que a mulher procura é mudar o homem. E é uma coisa que, tipo, se o homem muda completamente, se torna o carneirinho, ela perde a atração pelo cara. E outra coisa que ela quer no homem é o cara... Ela quer uma... A mulher é assim, ela quer uma coisa, mas não quer. Ou seja, eu quero um cara que me dá atenção. Mas se o cara dá muita atenção demais, ela perde interesse. É isso aí. Você acha que elas também querem... Ela quer uma dúvida. Ela quer um, tipo... Ele mostra que tá interessado, mas... Peraí, parece que ele não tá mais. Elas não sabem o que elas querem. É. Eu ia te perguntar sobre essa questão, tipo... Elas... Elas querem mais relacionamento. Reclamam que os caras querem dividir coisas de casa. Tipo, contas. E elas preferem esse cara mais provedor, que paga e tal? Elas, na grande parte delas, preferem o cara mais provedor. O cara que mais resolve os problemas. O cara que fala assim, cara, olha só. Ai, amor, tô com um problema. Relaxa, deixa que eu resolvo. Ela quer... Tem uma frase que toda mulher disse até no podcast aqui ontem. Uma frase que a mulher gosta de ouvir é uma frase-chave pra mulher que é a seguinte. Ela tá andando contigo e tá com medo. Fala assim, ó. Relaxa, tá comigo. Essa é a frase que a mulher fala. Ufa. Eu tô segura. Sim. Teve uma vez que uma menina colocou um cheat-teste em mim. E aí eu falei, a gente vai sair e tal, não sei o que. Ela tava meio insegura. Ela falou, só nós dois? Aí eu falei assim, relaxa que eu te protejo. Eu falei alguma coisa nesse sentido. Pra passar segurança. Ela falou que eu queria ouvir isso também. A mulher tem essa insegurança, ela quer sentir que o cara garante a proteção dela, né? Aham, é. Mas a mulher, normalmente, ela quer mais um namoro. A mulher pensa mais um namoro. Ela quer mais um relacionamento. Principalmente quando a idade vai avançando, ela quer pensando mais um namoro.